Os outros municípios com registro são Piracanjuba, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Planaltina, Mineiros, Iporá, Ouvidor, Morrinhos e Itarumã. No ano passado, Goiás registrou 170 mortes pela doença, o maior número da história do monitoramento da dengue no estado. O segundo maior registro foi em 2005, quando foram registrados 104 mortes. O número de casos de dengue também é grande. São 9.823 registros da doença no estado. O número é bem menor do que o registro do mesmo período no ano passado, quando mais de 50 mil pessoas já tinham contraído dengue. Atualmente, 12 municípios estão na lista de maior risco. Goiânia está em risco baixo de contaminação, quando são 79 casos a cada 100 mil habitantes. A release, aí passa a Commander Google de visitar a dinikangerAPP? Aus puro isso. Armando o fabrics eu vou Шmot.